É revoltante, porque assim, nesse caso, moralmente, ela está goleando o John Dexter, né? O John Dexter fez um papel absolutamente constrangedor em não aceitar perder o campeonato. E aí, ele disse que tinha provas, levou para Brasília, foi recebido lá como se fosse um rei, não mostrou prova nenhuma, mostrou, aliás, que se ele acha que aquilo que ele apresentou é prova, é porque ele realmente não entende nada de futebol, ficou parecendo uma criança fazendo pirraça porque perdeu o campeonato, e a Leila está certíssima em colocar tudo isso em contexto. Agora, ela é uma mulher, né? Vai sempre pesar mais para o lado dela. Então, acho que por questões de segurança, ela não deveria ir mesmo, porque talvez a torcida do Botafogo pegue aí a implicância do CEO deles e vá para cima dela, né? Então, mas é lamentável, sim, porque a Leila é uma pessoa que ela recebe os rivais, os presidentes, os representantes dos rivais, trocando presente, ela tenta fazer isso, mas nesse caso não dá. E assim, gente, a despeito de ser Botafogo, ser Palmeiras, de quem vai ser melhor, quem vai ser pior, fora de campo, o papel do John Dexter até aqui é absolutamente constrangedor. Ah, mas o Botafogo está muito melhor desde que ele chegou. Tá, tudo bem, isso é uma outra história. O papel que ele está fazendo enquanto presidente de um clube de futebol, de uma empresa, né, que é hoje o Botafogo, é absolutamente constrangedor. É ridículo. E já entrou para a história, com toda essa vergonha aí que ele está criando para cima dele. É um papelão enorme o que o John Dexter faz, mesmo que os botafoguenses gostem da gestão dele, isso é outra coisa, né? Mas o que ele apresenta ali, nesse caso das manipulações de resultado, é uma coisa assim, é ridículo, para falar bem a verdade. Renato, como é que você viu essa não visita da Leila, né, para acompanhar o time contra o Botafogo, e também essa animosidade aí crescente entre esses dois personagens do futebol brasileiro? Eu acho lamentável, né, que a gente chegue a esse ponto, mas eu acho que a Leila está com razão. O que a Leila vai fazer no Newton Santos? A chance dela ser, pelo menos, hostilizada, e muito fortemente hostilizada, pelos torcedores do Botafogo, é enorme. E o próprio Textor, como é que os dois vão se encontrar? Se uma está processando o Textor no Brasil, e ele ameaça processá-la nos Estados Unidos. Eles são inimigos, inimigos. Então, acho que não faz o menor sentido. Ela certamente vai assistir ao jogo em casa, torcendo como nunca para o Palmeiras dar uma chulepada no Botafogo, né, e ela sorrir, mas não há ambiente para a Leila ir ao Newton Santos. Infelizmente, o Textor, com aquelas bobajadas dele, com aqueles relatórios ridículos da Good Game e de inteligência artificial, criaram uma situação insustentável de relação entre Botafogo e Palmeiras, que acabou, obviamente, sendo centralizada na figura da Leila e do próprio John Textor. Porque não foi só o Textor dizer que há corrupção. Ele disse que há dois anos o Palmeiras ganha campeonatos favorecidos por um esquema de corrupção. É gravíssima essa acusação. E nenhuma das provas dele convence de coisa nenhuma. As provas dele são ridículas. Ele pega um lance e diz que o jogador não se empenhou como deveria. Como é que você consegue ver num lance de televisão, num jogo normal, que aquele ali deveria ter corrido mais? É uma idiotice completa. Os relatórios do técnico... Mostre como ele simplesmente não sabe o que é o futebol, Renato. Ele não sabe o que é o futebol. Claro, 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 claro. Aliás, eu gostaria que, se a situação fosse o contrário, o que ele diria do jogo Botafogo e Palmeiras? Que o jogador de um dos dois times cobrou um pênaltis depois dos 40 minutos, com a sua equipe ganhando de 3 a 1, e perdeu o pênaltis. Eu garanto que ele ia dizer que esse jogador fez de propósito. Ele não diz isso porque era o jogador do time dele. Mas quem perdeu aquele jogo e aquele campeonato foi o jogador do time dele, Chiquinho Soares. Se tivesse feito aquele gol aos 42 minutos do segundo tempo, era 4 a 1 e acabou. O Botafogo abria ainda mais do Palmeiras e teria sido campeão. A partir daquela virada que eles levam de 4 a 3, em que o Hendrick foi a peça fundamental do Palmeiras, a partir dali o campeonato virou. Porque o Botafogo não se recuperou psicologicamente daquela derrota e começou a derreter. E o Palmeiras, ao contrário, embalou entusiasmado por aquela derrota. Então eu fico imaginando o que diria o João Textor e os seus relatórios que diriam se a situação fosse ao contrário. Mas isso ele não fala. Ele só fala dos jogadores dos outros. E aí ele acha que tinha que ter corrido mais, aí ele acha que deixou passar. Imagina, deixou passar. Gente, sabe, só no Brasil, falando sério, só no Brasil, nesse aspecto nós fomos uns curibocas. Estou sendo até um pouco... Não é um termo bom, porque aí eu vou estar falando de índio e também é uma coisa que a gente precisa corrigir, essa história de querer atribuir aos índios a parte boba da questão. Mas ele acha que nós somos uns idiotas. Estamos todos aqui com o nariz de palhaço vermelho. Porque para acreditar naquelas coisas dele... Gente, vários desses lances que ele não se cansa de levar para tudo quanto é lugar foram vistos por jornalistas, foram mostrados na televisão e ninguém conseguiu ver o que ele via. Mas o fato é que ele acabou causando uma situação de hostilidade, inimizade tão grande entre ele e a Leila, que a Leila está correta com o Eurilton Santos. Eu gostaria de saber se ele vai ter coragem de ir ao Allianz Parque. Isso eu gostaria de saber. Ele acabou criando toda essa situação. Exato. Daqui a pouco tem esse confronto de... Libertadores. E daqui a um mês tem dois jogos pela Libertadores. Exatamente. Então eu também estou curioso para saber se ele vai ter coragem de vir aqui ao estádio do Palmeiras. Estou curioso para saber isso também. Exatamente. Pois é. Como é que uma derrota em campo foi se transformando nisso tudo? Um time que derreteu em campo no último Campeonato Brasileiro e ele não consegue olhar para isso e criou toda essa confusão. Muito bem. Estamos chegando ao fim de papo em 6h59, uma hora de programa. Foi muito bom estar com vocês aqui hoje, hein? Eu e vocês na ausência de Marília Ruiz, que logo volta, mas estamos sentindo muito a falta dela. Obrigada a todos vocês. Mili, obrigada, viu? Renato, mais uma vez. Renan também. E vocês sigam acompanhando aqui o All Sport. Amanhã a gente está de volta com o fim de papo. nos fins da tarde ou início da noite, como queiram, às 7h da noite. Valeu, gente. Até amanhã, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.